Foi por volta das 9 horas da noite na rodovia PR-281, em São Jorge do Oeste. O acidente envolveu esse caminhão com placas de Pinhalzinho, Santa Catarina, e esse carro emplacado em dois vizinhos. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, já o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O corpo de Arcedino Ribeiro da Conceição, 40 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.